Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Setor de serviços cresce mais de 6% em setembro. Brasil tem inúmeros recordes na proteção a refugiados. Os sírios lideram as solicitações. Empresômetro vai divulgar o total de empresas que existem no Brasil. E ainda, aberto o processo seletivo para o curso de francês no programa Idiomas Sem Fronteiras. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!